Nessa viga sozinho Que os barulhos externos começam a atormentar os meus ouvidos Passou da meia-noite e os ventos assobram as janelas de vidro Tô com medo e sozinho Escuto os seus passos e aumento os compás do meu coração Tic-tac marcando o tempo da minha solidão E só tenho a solução Então vou beber pra esquecer De me lembrar seu jeito de amar Não encontrei quem faz o amor que a gente fez Amou gostando assim só com você Então vou beber pra esquecer De me lembrar seu jeito de amar Não encontrei quem faz o amor que a gente fez Amou gostoso assim só com você E eu escuto os seus passos e aumento os compás do meu coração Tic-tac marcando o tempo da minha solidão E só tenho a solução Então vou beber pra esquecer De me lembrar seu jeito de me lembrar seu jeito de amar Não encontrei quem faz o amor que a gente fez Amou gostoso assim só com você Amou gostoso assim só com você Então vou beber pra esquecer De me lembrar sua vez Amou gostoso assim só com você Abou gostoso assim só com você Ese emaginau